Vem Miguel, Miguel está aqui atrás também. Pode participar. Nessa carne eu adicionei uma porção de salsinha e cebolinha, como vocês vão ver aqui os verdinhos. A nossa carne já está praticamente no ponto de um lado, vira para o outro. Você não sabe quanto é grão? Hoje você come, não come? Você gosta? Aham. Olha só, muda o hábito, a família vem junto. Olha que lambuzeira que você está fazendo, cara. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Joinha. Estamos aqui hoje para fazer uma receita de... Hamburger Fit. Exatamente, Hamburger Fit. Vocês têm um grande preconceito de ficar comendo hambúrguer e achar que é muito calor, muito gorduroso. Não é nada. Então a gente vai mostrar para vocês essa receitinha muito bacana com pão australiano, supipa, cheio de fibras e cheio de... Espere aí. Então, alguém querendo participar do vídeo também. Com certeza. Vem Miguel. Miguel está aqui atrás também. Pode participar. Um pãozinho cheio de fibras e com uma característica escura, muito saboroso. E que vocês vão se surpreender ainda com o preparo da carne, que ó, ficou deliciosa. Sei, se vocês gostam de receitas culinárias, se vocês gostam de tudo relacionado a dieta, alimentação, rotina alimentar... Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo que vai vir muita novidade para vocês. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram que tem todos os dias alguma novidade para vocês lá, tá bom? O arroba BM Slim Oficial. Então bora lá para o vídeo que eu estou morrendo de fome. Nessa carne, eu adicionei uma porção de salsinha e cebolinha, como vocês vão ver aqui, os verdinhos. E dente de alho. Eu fiz, na realidade, uma parte, grande parte deles eu fiz amassada. Amassei três dentes de alho e coloquei sal a gosto. E agora estou mexendo. Cheguei ao ponto que ele está numa consistência de liga. Olha só que bacana. Agora eu consigo fazer as bolinhas. E aí a gente vai separar aproximadamente 130, 140 gramas para fazer um burrão bem grande. Então como a gente tem uma pancinha, eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, separar a carne já está balança zerada ali, tarada. E vamos separando. Um peso bacana para a gente ter, ó. Quero mais ou menos 130, 140 gramas de carne, ó. Se eu vou ser preciso, 140, ótimo. Então agora a gente junta. Junta. Na mão mesmo, galera, ó. Faz, ó. Um belo hamburgão, ó. Olha que bacana. Com 140 gramas. Deu 141, perfeito. Agora a gente já põe na frigideira para... Só fritar numa frigideira antiadherente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Olha só que bacana. Um pão australiano da Wikibold. Tem bastante fibra. Então ela tem uma composição integral bem interessante. Então vamos lá. Como vou fazer três lanches, um para cada um, que o Sr. Lucas já comeu. Então vamos cortar aqui, ó. A nossa carne já está praticamente no ponto de um lado, vira para o outro. Olha que bonito que tá essa carne, hein? Olha que bonito que tá essa carne, hein? Ainda, ó. Ainda, ó. Para complementar a nossa porção, uma fatia de queijo minas quentinho para colocar sobre o lanche. Hum, agora a gente sentou aqui, vamos comer o lanche, vamos ver se a gente já prova esse super hambúrguer fit. O Luquinha tá comendo a gelatina dele porque agora ele ficou viciado na gelatina. Olha que bonito que eu vou fazer aqui, ó. Não tem um alho. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Eu quero provar. Hum, hum. 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 Que carne boa. Boa mesmo. Hum. 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 Tá bom, Miguel? Olha que lambuzeira que você está fazendo, cara. Hambúguer feito para se lambuzar. É, o meu está mexendo inteiro. E isso é mais interessante, porque a partir do momento que a gente começa a fazer uma reeducação alimentar dentro de casa, todo mundo participa, inclusive as crianças. Miguel, fala lá. É bom ou é ruim? Bom. Uma dica aí para as crianças aderirem ao seu lanche. Sem dúvida. Às vezes a gente fica, né? Compra carrinho de lanche, compra McDonald's, compra esse bando de lanche. E uma coisa natural é muito mais saudável e as crianças gostam também. Na verdade é um preconceito que elas têm. Porque quando a gente fala lanche natural, pão natural, o Miguel dava aquele xilique aqui em casa. E hoje não. E hoje ele come aqui com a gente. Você passou gostar de um integral ou eu? E aí? Tem um? 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 aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo.